oi eu nem ia gravar vídeo hoje hoje é sábado mas nossa tá cheia de pelo aqui calma aí mas está um dia tão lindo a gente resolveu passear então eu coloquei uma roupa ela tá quase dormindo ela não consegue andar de carrinho sem dormir e é baby coloquei uma roupinha de neve na melanie e a gente vai vai dar uma volta com ela e com os cachorros na neve nossa como a gente tá encapotada oi pra cá joi eu não posso parar o carrinho que ela começa a chorar e o foco está aqui embaixo qual não qual não vem vamos dar a volta porque aqui tem escada a gente não consegue subir vem pra cá vem pra cá que cara é essa não tá gostando? era sono era todo sono melanie tá se divertindo muito na neve pelo menos alguém aqui tá se divertindo olha isso e aí seus maluquinhos e aí seus maluquinhos tem bastante neve aqui ó dá pra gente fazer boneco de neve tá bem alto a neve cansaram? pega, pega a joi uau o fox pega? pega o fox ele pega no chão ele não pega no ar aí ele perde olha só tá interessado na neve que eu tenho quem vai? o fox o que vai? o fox? o fox? o que vai? o que vai? o que vai? o fox? 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 o Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Do you remember the one we made last year? Uh-huh How quickly she destroyed it Eu vou tatuar I know I know She walked it Oh I know I can't see you I can't see you Yeah I'm late I'm out I'm out I'm out mini mini snowman que a joy está enlouquecida para comer solta ela vai porque joy porque já matou já destruiu não tem mais nada enquanto isso o fox fica pulando igual uma pipoca tá vivo ainda tá vivo tá vivo o joi não não senta Ah Vem Fox Fox Senta Uau Sumiu Fox Ele sumiu! Fox, você tá fazendo o que aí? Eu vou fazer... Um anjo na derrota. Eu já avisei que com essas roupas Péssima ideia Mas, ela não escuta Pronto? Cano? Ah, tudo maluco Ah, tudo maluco Shhh Ah, tudo maluco Ah, tudo maluco Ah, tudo maluco Ficou perfeito E em mim é uma outra coisa Lano Minha roupa tá muito molhada Essa calça Ela demora Pra molhar Tá bom, vamos pra casa então Melody não quis Brincar na neve, tá dormindo Toda preparada Mas Resolveu tirar uma soneca Cadê ela? Eu cobri pra não ventar nela Tá aqui Vamos embora Tem nada aí? Ah, um pouco Aham Os braços também Tem bastante Na calça não, né? Não Tá seco? Fox, você tá fazendo o que aí? Eu quero uma árvore Oi, gente Hoje é terça-feira Esse vídeo começou no sábado, né? Mas domingo eu tirei o dia pra organizar a casa que tava Gente, essa casa tava Ai, não sei nem explicar Do quão bagunçada ela estava Porque a gente voltou de viagem Eu, né, ainda não tinha conseguido organizar tudo Eu organizei Mas como vocês podem perceber A bagunça já voltou, né? Não como tava antes Porque tava Impossível Mas já temos uma leve baguncinha Porque A vida é assim, né? A gente arruma, arruma, arruma Bom, eu tô mega doente Eu tô com Muita sinusite Há muitos anos eu não tinha sinusite Mas ontem No domingo, na verdade Eu já senti que eu tava Começando a ficar meio Doentinha Mas ontem Foi que o bicho pegou mesmo Ontem eu fui Fiquei o dia inteiro na rua Resolvendo coisas E também fui Fazer compras pra duas clientes Em três lojas E aí quando eu Terminei tudo Entrei no carro Que eu sentei pra ir embora pra casa Que eu senti O quanto Eu precisava de descansar Meu corpo tava pedindo Socorro, sabe? Melanie também tava cansada Que ela ficou o dia inteiro na rua comigo Aí quando eu tava dirigindo Do shopping aqui pra casa Ela chorou, 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 chorou Chorou, chorou, chorou Chorou no carro Ela quase nunca chora Mas eu acho que ela também Tava bem cansadinha Sabe? E aí eu parei o carro No meio do caminho Tentei acalmar ela E tal Coloquei ela na cadeirinha De novo Ela disparou a chorar Não tem o que fazer, né gente? Cheguei em casa O Steve tava aqui Eu deixei ela cuidando Ele cuidando dela E eu fui descansar Porque eu realmente precisava Tomei um banho quente E deitei E apaguei Ela dormiu Ela tava tão cansada Engraçado Porque ela tava dormindo No carrinho Quando eu tava fazendo as compras O tempo todo Praticamente ela tava dormindo Mas não sei Eu acho que por ela Tá fora de casa Ela cansou Não sei Eu sei que ela dormiu Ontem era Dez horas da noite E acordou hoje Oito e meia da manhã Ela apagou Igual eu E Bom Eu vou tomar um banho agora Lavar esse cabelo Eu não quis lavar ontem à noite Porque Não queria dormir de cabelo molhado E também não queria Secar o cabelo com secador Porque meu corpo tava doendo Sabe? Agora temos Um pequeno probleminha Não sou só eu que tô doente A Joy também tá doente Não sei se todos vocês Provavelmente não Mas quem me segue há mais tempo Viu que ela teve Uma inflamação Na glândula anal E teve que fazer Uma limpeza Tipo uma microcirurgia E agora voltou De novo Então temos que levar ela No veterinário De novo Aí eu dei o remédio Que eles tinham me dado Quando ela fez a cirurgia Que é tipo um anti-inflamatório Aí eu já dei Porque tá bem inchado Sabe? Tá uma bola Assim Bem, bem inchada E aí Eu dei o anti-inflamatório Pra ela agora Tem que dar a cada sete horas Coloquei o spray Que é Pra Desenferir Projetar Algo assim E coloquei o cone Porque senão ela fica lambendo Se ela lamber Ela estoura a bolha E a gente só vai levar ela No veterinário amanhã Então ela tá aqui Com o cone Né, Joy? Você não gosta desse cone, né, meu amor? Mas precisa Senão você se machuca Tá bom? Eu vou tomar um banho agora Porque Aqui em casa A gente não tem Nada Nada Vou mostrar pra vocês Não tem nada pra comer Preciso comprar comida Eu não queria sair de casa hoje De jeito nenhum Mas Aí eu lembrei que Tcharam Tá completamente vazia essa geladeira A gente viajou E eu não queria deixar a comida pra perder, né Então Ó, temos Cebola Picadinha Molho de tomate Umas maçãs Um peixe que eu descongelei Que eu vou fazer hoje à noite Ovos E só Geleia de morango Iogurte Banana Só isso que tem E como eu tô doente Eu preciso me alimentar bem, né Então eu vou ter que ir no supermercado Não vai ter como Nossa, tô mal Tá na propaganda, meu amor? Eu vou Eu coloquei aqui pra ela Uma distração Pra eu poder tomar meu banho, né Gente Porque senão não tem como Ela acorda super bem humorada de manhã Ela fica super tranquila agora Mas Eu preciso de uns Pelo menos uns 10 minutinhos Pra tomar banho E lavar meu cabelo Então olha o que que eu fiz Coloquei ela aqui no No basnet dela E coloquei meu celular Pra ela assistir Tá gostando? Tá gostando? Saí do banho E ela continua Plena Plena Minha voz tá tão estranha Tá só ali Comendo a mãozinha Né? Você descobriu mãozinhas Você tá comendo elas É Eu sei Eu sei Seus dedinhos São gostosos mesmo Eu concordo Pena que a mamãe Não pode comer eles Né? Acabei de voltar pra casa Tenho muita coisa Pra guardar Olha só Muita coisa Tem mais Tem mais coisa ali atrás Mas Pelo menos temos comida Já tô até comendo aqui Comecei a comer um pão Porque a fome É muita Né, Jojo? Hum? Aí eu coloquei a Melanie aqui Com o celular ali de novo Porque eu tinha que buscar As compras no carro Né? Você tá tão comportada Tão comportada Mas agora chega desse celular, né? Não pode ficar o tempo todo assistindo, né? Se eu conseguir tirar ele daqui Gente, olha essa manteiga que legal É de Natal Então tava na promoção Eu achei tão bonitinha Em formato de árvore Eu achei que era chocolate Mas é manteiga Butter Adorei Eu nem lembro qual foi a última vez que eu peguei A câmera pra gravar Mas agora eu tô Tô aqui no computador Finalizando o meu wedding registry Que é a lista de presentes de casamento Aí eu descobri que Dá pra colocar de outros sites Além do site que eu tô usando Eu tô usando o Zoula Que é um site bem completo Assim, sabe? Você faz Todo o site do casamento Tipo Com dicas de lugares Pra Pras pessoas que vão vir pra cá visitar A programação do casamento Aí tipo Quando tem vários eventos Tipo o nosso Que vão ter dois eventos no mesmo dia O selamento de manhã E a cerimônia Normal À tarde Com a festa Aí a gente coloca Vou mostrar pra vocês aqui O site é bem legal E aí eu tava conversando com a minha amiga Pelo Por mensagem, né? E aí ela falou Ah, coloca bastante coisa Dá bastante opção Pra as pessoas escolherem Porque Às vezes Se você não coloca muita coisa Aí fica As pessoas se convencem em opção E eu tinha colocado pouca coisa Eu tinha colocado 22 itens, eu acho Então agora eu tô Atualizando Minha voz tá piorando Vocês tão percebendo? Parece que a noite A noite eu sempre fico pior Durante o dia eu melhoro Mas a noite eu fico pior Aí o Steve tá com a Melanie lá na sala E aí eu tô Tendo um tempinho aqui pra poder Trabalhar nessas coisas Eu criei um grupo no Whatsapp Com as minhas madrinhas Pra gente escolher o vestido das madrinhas Juntas E... Eu preciso agilizar as coisas Pro casamento Gente, não tem nada pronto Nada Ó, vou mostrar pra vocês o site Então esse aqui é o nosso site Do nosso casamento Acho que dá até pra trocar Essa foto aqui atrás Que tá meio esquisito Essa foto de folha aqui, né? Porque pelo celular Não tem essa foto A versão Do celular Mas no computador tem Mas, bom Aqui, ó Eu já tô no Na parte do registry Que é a lista Dos presentes e tal Que eu ainda não terminei Alguns eu já recebi Então eu já fui marcando aqui Mas os que estão disponíveis Estão aqui na frente Deixa eu ver aqui Eu quero ver a página inicial Não sei como aqui Volta Pronto Consegui entrar Então essa aqui é a página inicial Aí tem essa foto nossa Que eu amo Esse computador é tão pequenininho Mas, ó Tem essa foto Aqui tá escrito Amanda Hackett And Stephen Hackett Aí aqui tem a data do casamento E aqui embaixo tem outra foto Aí Você vê aqui o schedule Aí vai mostrar Que tem o ceiling E aqui É o endereço E onde vai acontecer e tal E aqui embaixo Tem a cerimônia Aí aqui, ó Travel Eu ainda não preenchi Mas Aqui é onde eu coloco As coisas que tem pra fazer Aqui em Utah Pro pessoal que vai vir Aí tem o registry Que é o que eu mostrei Pra vocês antes Aqui tem fotos Então tem várias fotos Nossa Que eu coloquei aqui Olha que bonitinho Que ficou É que eu só tinha visto Pelo celular Não tinha visto essa parte Pelo computador ainda Aí coloquei várias fotos Aqui Essa aqui foi uma das primeiras fotos Que a gente tirou Quando a gente Assim que a gente se conheceu Assim que eu cheguei aqui em Utah Na verdade Tinha uns meses já Que eu tava aqui Mas é uma das primeiras Aí aqui tem a foto Nas montanhas De esqui Aqui a foto do Natal Do ano passado Esse aqui é o templo Que a gente vai ser lá Então tem uma foto dele aqui Também Tem a foto do dia Do nosso casamento civil Essas fotos foram No templo de Salt Lake Tem a foto De quando a gente anunciou Que eu tava grávida Essa foto aqui A gente também postou Aí aqui Eu já tô grávida Aqui quando a gente Visitou a família dele Em julho Aqui foi A gente foi Padrinhos Nós fomos padrinhos Da Da Karen Uma amiga minha Aí tem essa foto aqui Também do ensaio Que eu fiz de gestante Tem essa grandona Aqui também Aqui quando a Belani nasceu Primeira vez que ela foi Pra igreja com a gente E a foto desse Natal Então são fotos Marcantes assim Pra gente Que eu escolhi Pra colocar aqui Aí aqui tem Things to do Que é uma lista De atividades Que eu vou colocar Aqui pro pessoal Nos dias que eles Tiverem aqui E é isso Basicamente é isso O site Gente É esse aqui Zola Ponto com Ok Então vocês podem entrar Se vocês quiserem fazer O seu registry Aqui É esse site É tudo gratuito Esse Acho que o vlog de hoje Vai ficar um pouco curto Do que vocês Estão acostumados Um pouco mais curto Mas vou finalizar por aqui Porque eu já quero editar o vídeo E deixar pronto Pra amanhã Pra depois de amanhã Na verdade Porque o vídeo de amanhã Vai ser outro Então muito obrigada Por nos assistir Um beijo pra você E se você ainda não é inscrito Aqui no canal Não se esquece de se inscrever Se você já é inscrito Muito obrigada Por nos acompanhar E até amanhã